Olá, eu voltei. Eu não tenho nem vermelha na minha cara de parecer que, nossa, depois de sumir por uns bons, longos anos, sim. Mas o importante é que eu voltei. O vídeo é só me casque com essa língua. O importante é que eu estou de volta. E essa bagunça aqui atrás é porque o vídeo de hoje é um vídeo arrumando as malas. O vídeo de hoje é um vídeo de viagem. Estou pretendendo, não tenho nem certeza, porque meu pai só decide as coisas na hora, então eu estou dependendo de meu pai. Provavelmente eu viajar no São João para o interior dele. Então, eu resolvi gravar para vocês arrumando minhas malas. Já deixei algumas roupinhas dobradinhas aqui. Não vou levar isso tudo, tá? Pelo amor de Deus, quando estou doida. É porque eu aproveitei também para arrumar o meu guarda-roupa. Então, essa bagunça toda ali é um gato. Minha vida, porque eu estou gravando esse vídeo agora exatamente às... 10h30, 10h30 da noite. Meu Deus, que tarde. Mas foi o único horário que eu consegui para poder gravar. E minha gata dorme comigo todas as noites, então já está ali no cantinho dela, só esperando aí para eu poder dormir. Mas vamos logo começar a arrumar. Né? Que é logo minhas roupinhas. Gente, eu fiquei sabendo que o anterior está super frio. Então, claro que eu vou levar um shortinho. A gente não deixa essa vida de tudo aqui, né? A gente tem que usar shortinho. Aí eu vou levar uns shortinhos, claro. Vou levar umas roupas curtinhas, claro. Mas eu vou levar muita calça, gente. Calça e blusa de frio. Porque eu já fiquei sabendo que lá para onde eu vou está muito frio. E eu vendo previsão do tempo de lá, eu vi que durante a semana vai chegar até 16, 17 graus. Eu vou congelar. Mas eu vou. Então, vamos logo para o vídeo de arrumando as malas. Aqui, gente, está algumas das outras, já que eu separei dobradinha. Ainda tem algumas para eu escolher daqui. Calma, gente. Ela não vai na mala. Ainda tem algumas roupas para eu escolher daqui. Meu boneco, óbvio que vai. E aqui, gente, não repara a bagunça do meu guarda-roupa. É porque eu também estou para arrumar. Talvez eu pegue mais algumas coisinhas ainda. Tipo, essa camisa aqui. Calma aí, está escuro. Já resolvo isso. Pronto. Talvez eu use essa camisa aqui. Eu amo. Era de minha avó, gente. Ela não está mais viva, mas eu amo essa camisa dela. Talvez eu pegue ainda algumas roupinhas aqui. Cintos, óbvio. Aquela blusa ali do meu conjunto. É, tem umas roupinhas aqui ainda para eu pegar. E a mala minha é essa. Ela não é muito grande, mas também não é muito pequena. Cabe é coisa, gente. Eu não sei se eu arrumo ela... As roupas em charutinhos. Porque eu acho que em charutinhos elas cabem melhor. Ou dobrada. Mas eu acho que eu vou arrumar em charutinho. Bom, vamos começar, né? Eu decidi, eu acho que eu vou começar em charutinho mesmo. Porque eu acho que fica mais fácil. Cabe mais coisa, né? Não, mas eu estou levando muita roupa de frio. Gente, essa blusa... Apaixonada sou dela. Cactus. Ela é toda de cactus nisso. E de manga. Então serve. Eu acho que eu vou botar em charutinho mesmo. Aí eu faço charutinho. Boideza. Esqueci de abrir isso aqui. Faço charutinho. Coloco no cantinho. Assim eu vou estar levando ferro para lá. Para passar minhas roupas. Muito amassada. Aqui mesmo. Mais calça. Uma calça para minha calça. Tem mais aqui. Outra calça. Essa é boa. Essa é uma olhadinha. Aí até 10h30 da noite. A pessoa está tentando gravar. E passa a moto. Fazendo zoada. Quase uma zoada da noite. Baixei agora. A zoada da moto parou. Mais uma calça. Essa é conjunto. Agora vou ao conjunto. Que é a blusa moletom. E a calça. Ai gostosinha para dormir. E fora. Bota um tênis. Fica estiloso. Apesar que pandemia. Não podemos estar saindo. Tá bom gente? Eu vou comemorar. Essa já comemora com a sua família. Nada de amor. Mas também tem essa calça aqui. É parecida com a cozinha. Só que essa aqui é uma rosinha bem clarinha. Que é mais para um salmão. Mais uma calça. Só aí já foram quatro. Com mais uma calça. Cinco. Eu acho que cinco calças. Tá bom. O único casaco que eu consegui achar agora. É esse rosinha. Que é mais para usar. Mesmo assim. Quando eu dormia. Eu prefiro. Ou até para casar assim. Minha manhã. Mais cedo. Os outros casacos. Eu não sei onde é que tá. E eu tenho que achar. No meio dessa bagunça. No meio da bagunça. Eu achei esse casado. Achei bonito. A luzinha mais adequada. Não é bonitinha. Comigo melhor com ele. Acho que dá para eu usar. Acho que eu vou levar esse casaco também. Gente. Eu já coloquei tanta coisa aqui. Eu já acrescentei uma calça jeans. Desisti da calça rosê. Porque eu lembrei que ela é muito transparente. Então eu desisti. Aí eu coloquei uma calça jeans. Porque eu lembrei que eu vou fazer umas fotos. Conta daqui de primeira mão. E a gente só tomou quase espaço. Da mala toda. Não sei se vai caber na minha roupa toda ali. A minha. Não pode faltar. Minha camisa linda. Que eu ganho de prender aniversário. Lá na minha mala também. Minha corpete. Acho que é corpete. Eu não sei. Vou levar. Nunca usei. Você deve fazer umas fotos de calor. Vou levar short. Tenho que levar short. Eu sei que tá frio. Eu sei que tá frio. Mas eu tenho que levar short. O que é que eu não vou levar? Porque nunca se sabe. Vai que de repente tá frio. E fez calor. Eu não sei. Eu tenho que levar roupa de frio e roupa de calor. Vou levar biquinho? Vou levar biquinho. Lá é pré não. É roça. Mas vai que eu preciso tirar umas fotos. Preciso fazer alguma coisa. Assim. Uma fotinha sentia com um biquinho. Então já tem um biquinho lá. Vai que de repente faz sol. Eu já tô no solzinho. Como é que eu tenho que pensar em todas as hipóteses? Se eu for falar que cada peça que eu for colocar na mala. Esse vídeo vai ter uma hora de relógio. Então eu vou dar uma adiantadazinha na mala ali. E volto com vocês quando ela estiver pronta. Posso tirar algumas coisas dessa mala até lá? Posso. Talvez eu compre mais roupa? Compre. E tire algumas da mala? Posso. Né? Porque se eu for viajar, eu viajo a terça. Mas eu prefiro adiantar logo a mala. Porque eu sei que eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Então eu vou adiantar logo. Então eu vou arrumar a mala e volto quando ela estiver pronta. Até daqui a pouco. Voltei. Eu terminei. A mala tá entupida. Tá entupida. Mas. Roube tudo. Coube tudo. Eu acho que coube. Bom gente. Aqui coube, né? Tudo. Graças a Deus. Coube tudo aqui na mala. Aqui tá minhas blusas. Algum shorts e vestidos. Blusa de manga. Não vou colocar aqui as blusas de manga comprida. Cada outro lado. Meu lenço. Que não pode faltar mesmo. Se eu conseguir comprar outro lenço, eu vou levar outro lenço. Tiro duas blusas e deixo meu lenço. As calças tá aqui. Os shorts, os jeans, a calça jeans. Coube tudo. Graças a Deus. Minhas peças íntimas vão em outra bolsa. Junto com. Perfume, desodorante, creme de cabelo. Maquiagem. Mas tudo nessa outra bolsa. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Mas eu tô toda descabelada. Arrumando as coisas aqui. Mas o foco era mesmo. Eu mostrei a realidade. Como fica em casa. Eu fico pior. E arrumar a mala e tal. Mala de dar pronta. Quero fazer um vlog de viagem. Sim. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de deixar o like. E... Estou de volta. Esse era o vídeo pra dizer que eu estou realmente voltando. Dessa vez eu vou tentar me dedicar, gente. Eu prometo. Tá bom? E fique ligadinho pros próximos vídeos. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.